Bom, antes de começar a zoeira, eu só queria dizer que, infelizmente, na época em que eu fiz a gravação do Infestation, eu tive que colocar o jogo no low, porque tava rolando muito problema de otimização no jogo, pelo menos pro meu PC, muito lag do servidor devido ser servidor estrangeiro, tava foda, cara. Aí eu tive que fazer isso, infelizmente aconteceu, e o vídeo ficou um pouco com qualidade ruim. Nada que atrapalhe tanto, mas tá aí o aviso, e é nóis, valeu, curta o vídeo aí. Ei, você vai ver um, né? É, mano. Ei, mano, não aguento não, não tá pressando. Já entrei. Morri. Tá no espalho, ela tá camperando, Ale, mano, se manque, mano. Não, sai, tu tá sempre pisando, os caras camperando, mano. Ai, meu Deus, carregou, puta que pariu, eu quero nem ver. Meu também, meu também, cadê tu, Felipe? Não, peraí, mano, carregou o live aqui, mano. Tu tá onde? Tu tá onde? Vê dois bonecos aí, andando, junto, mão dada, é eu. Não dá pra ver? Já beijo, tá em trocada debaixo do chão, é, mano, cadê tu? Nossa, ele tava lá na neve lá, ó. Já beijo, tem neve aqui, conversa essa, mano. O lado esquerdo, lá, lá no fundo, lá, ó. Ah, é verdade, ó. Onde é que vocês estão? Mano, a roda, a roda 70, aperta a roda 70, da roda 1, da roda 85 ali, mano. Que? Tô vendo, mano. Bora, ó, entra na cidade, enquanto Sparkle não vem. Bora, mano. Peraí, tá cheio de cara aí, vou pegar uma pistolinha aqui. É, Le, bodeitado até lá, mas tá cheio de carros, os caras vão ver nós, mano. Vocês vão deitar até lá. Ó, o cara lá, ele pinha um cara lá. Cadê, mano? Ó, lá, ele vai, ó. Tá devendo dar as plantas. Vem branca, caralho, ele vai vir, ele viu já. Ai, meu Deus, olha, eu tô tentando aí, mano. Tá vindo, ele tá vindo, fica deitado, fica deitado. Tá aqui, ó, no mato aqui, ó, lá na frente, onde eu tô, onde eu tô vendo, ó. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vixi, ele tem Mosberg, cara. Já era? É, ele tem Mosberg. Conversa essa, Le, mas eu tenho uma Krugmini 14, mano. Eita, lá vem ele, Le. Pegou o M4, mano. É o M4. Atira, Le, pelo amor de Deus. Eu não tô vendo ele. Ele tá indo na bota esquerda aqui. Ale, acabou a bala, puta que pariu. Batei. Não, a gente vai morrer. Já peguei a M4 dele, já. Ah, mas não tem bala essa bosta. Ih, ah, eu tava montando em bala, hein, Ale. Trinta bala, se f***. Trinta bala? Trinta bala. Eita, travou. Colou de... Vai tomar no c***! Mas que pô, os zumbis são tão f*** aqui, mano. O farejano tá na parede, é, mano. Ah, vale! Vale. Loguei, cadê vocês? Como é que eu vou saber cadê vocês? Convido o cara aí, Ale, você é o Otávio. O meta é bala. Eita, eita... Ah, merda, porra! Ixi, vai logar um monte de cara lá, onde o cara apareceu. O cara tudo loga lá. Ou aí onde não tá. Eu tô aqui, mano. Vai logar, nego aí? O que sim, eu tô me preocupando, mano? O meta é bala, Ale, mano. Tô com arma aqui com cinco pente aqui de trinta bala. Eu tô acho que eu não meto bala. Tô com skinlight aqui, eu jogando na melhor cidade, ó, mano. Legal jogar esse que não tá de noite, ó, mano. Bagusca monstro, ó, mano. Vai acordar o zumbi, pelo amor de Deus. Eu joguei no zumbi. Tô indo nessa rota... Rota 1 aqui, ó. Tô indo, ó. Na rota 1, lá no comecinho. Frostbine. Pra ficar aqui só amanhã. Mas, chapa, eu tô indo na Frostbine. Tô indo em vocês. Eric, mano, que diabo é isso? Mano, nós não era parceiro, não, Eric. E mais vocês nunca me ver, então... Mano, cara. E mais vocês nunca me ver. Foda-se, 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 foda-se. Vou pegar essa bagulhinha aqui. É bom demais, essa porra. É bala. E aí, mano, assim, tá bem, mas tá pela arsama o dinheiro lá, ali, ó. Vai pegar. Ah, tomar no cu. Vamos sair fora daqui. Ixi, aqui não tem saída, não. Vai dar um dibre aqui, mano. Ai, meu Deus, aliás, o bicho pato aí, meu. Ela senta na pica branca, ela senta na pica preta. Ela queria ter duas bucetas e sentar ao mesmo tempo na branca e na preta. Ela queria ter duas bucetas, duas bucetas, duas bucetas. Volta, tem dois caras ali, ali. Cadê? No meio aqui, ó. É zumbi. E como é que o zumbi se abaixou do nada? Borre-se. O zumbi do nada deu... Eita, porra, puta monte. Monte o quê? Zumbi. Olha pra trás aí. Subiu. Ai, meu Deus. Ai, berra. Borreu. Eita, porra. Você entrava, leva tiro. E borreu. Eita, porra, como você subiu aí? Tem escada ali, ó, tem. Tomei voando. Ale não fodeu, mano. Aí, Ale. Ai, cara. Ai, caraca. Já fica a noite aqui, né? Tá fudido nessa porra. É o que tu quer? É, mas não tem lanterna. Ai, vem, né? Mas eu vou nesse helicóptero aqui, mano. Vai lá. Boa sorte. Tô aqui. Não, Nário, não. Isso. Ai, meu Deus do céu. É aí. Leva ele por aqui, vai. Boa. Ué, como é que o bicho... Eita. Valdo morreu. Ué. Morreu? Ué. Morreu. Como você morreu, mano? Que perguntei? Ai, caralho, eu vou morrer. Morri. Ué. Onde você tá? Cristal Leite? Leite. Cristal Leite. Leite. Qual o teu IP? IP é... Mancha, é... 26.0.236.52. 2. Adoro... Mancha, aceita, mas tá piscando aí. Tem dois piscando. Adoro dois no meu boco. Tem dois piscando, Lipe. Qual é que é pra mim que ele caga? Qual é o teu ID? Eu acabei de falar, Eric. Mancha, eu acabei de falar, mano. Não, tu falou que não deu tudo. Acabei de entender que tu falou que não dá pra entender. Tá de putaria, velho. Porra. Xiii, que água feia. Que água bonita. Ô, moleque, eu não enfei em nada, né? Lado de lado. Lado de lado? Não. Que merda, velho. Os rumi batem no carro, bate. O carro da polícia sobe. Vai subir ninguém nessa porra. Não vai subir ninguém. Todo mundo é inquietinho aí. Não vai subir ninguém. Eu já falei que não vai subir ninguém nessa porra porque não vai, velho. Ai, fudeu, fudeu, meu. O bicho entrou dentro do carro, velho. Morre! Morre! Mais um, mano. Pelo amor de Deus, Aleima. Tá com lanterna? Tô. É essa que desliga a lanterna. Só que eu quero lanterna apagada. Batei no zumbi, esse cara não te vê. Ah, macho, tá dropando zumbi do chão. Já falei, mano. Pelo amor de Deus, que diabo é isso aqui, mano? Tá dropando zumbi. Ai, dá o cu, mano. Ai, mano. Meu Deus do céu, nem que esses bichos estão vindo, velho. Cadê o filho? Morri. Não pegou o meu ovo, não. É, peguei, mas ele... Vai, mano, seu... Ale, para de correr, meu. Tava com o zumbi tudinho de novo, né? Tô andando. Tô sem porra, né? Ale, para de correr, filho de pariga. Eu tô andando. Isso aí que tá fazendo barulho. Ale, per... Zumbi não ouve, não. Não, eu tô passando perto do bicho aqui. Ninguém tá ouvindo. Tu vai passar na minha frente, velho. É tudo. Tu é vendo, velho. Aí, ó. Já agrou o mundo, tá vendo? Ah, não. Tô morrendo. Faz aqui uma como assim, mano. Tu tá bem aí assim, mano. Tem ninguém. Tem nem um zumbi agrado, mas eu tô sentindo que eu morri. Ah, então o que é? Tu não começando a morrer, né? Tu vai morrer. Eu tô sentindo já. Ah, então eu morri, velho. Tem ninguém. Tem nem um zumbi agrado, mas eu tô sentindo que eu morri. Sem palavras. Não acredito não, Eric. Eric, mas Eric, a gente passou cinco filhos de uma puta ano treinando no MTADZ pra matar os caras e tu chega aqui e morre pro primeiro o cara que vê. Mas não tinha arma. Que diabo é isso? Mas que diabo de macho é tu, mano? Acho que ele tá... Eita, fudeu, 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 deita aí. Será que eu tô com medo? Vou entrar naquele prédio ali, ó. Vai, vamos lá. Dois, três, já, vai. Ai, eu vou pra lá. Você é louco? Cair. Ai, meu Deus. Tem zumbi agrado aí, hein? Não é, não? Nem, hein. Vai agradar onde é que perdeu? Eu não sei, né? Aqui só tem uma porta. Se alguém entrar, vai morrer. Eita. Ah, é mais um zumbi, velho. Mete bala, mano. A lema, deixa o cara essa bonita aqui, eu tomo. Mete bala, mano. Aí. E foda o cara, você devia me armar. Eita, foda. E aquela lanterna na lipe? Cadê? Peraí, peraí. E aquele monte de zumbi indo lá? Tá vendo a lanterna? Cadê? Cadê? Cadê eu tô vendo? Tô vendo, tô vendo. Tá lá acesa ali, né? Acho que é um carro ali, alarmado. Ah, o cara deve ser mó noob, tá? Com a lanterna acesa. Tem mais de ser um pouco o clã dele que tá em cima desse prédio aí, ó. Metei bala em tudo, tu não sabe. Ele tá lá acima. Lógico. A visão nem vai. Ó o cara lá ali, pi. O cara tá aqui na frente aqui, ó. Passando. Cadê, velho? Olha, tá parado aqui, ó. Tá vendo onde eu tô mirando? Tras da barricada ali, ó. Olha, tá com a lanterna agora. Tô vendo a lanterna lá. Tá parado ali, ó. Tá vendo não? Tá em vinte aí, a novinha. Morri, não vi. Deve me tirar na conta aí. Foi tu, foi? Ai, caricuí. Não morri. Saiu do meu jogo na hora que ia morrer. Ale, irmã, me diz um negócio. O que foi que acabou de acontecer? Não tem aqui, foi nada. Eu sei que eu dei tiro. Ale, me diz que eu é que a gente acabou morrendo pra um cara de loterna que não consigo nem atirar, nem bater, me diz. Acho que tinha outro, hein, mano. Olha, tem um cara aqui. Não vou morrer. Ale, tem um cara em cima do carro de metendo bala. Bala, o cara tá metendo bala ali. O cara tá metendo tanta bala, tio. Tá lá, olha, os dois caras lá em cima do negócio ali, ó. Tô vendo os caras lá, ó. Desceu. Ai, meu Deus, fodeu. Meu Deus, levei uns caras atrás de mim, pelo amor de... Ai, meu Deus, né. Cadê os caras? Ele veio na minha direção aqui que eles tão vindo atrás de mim. Vem pra cá, vem pra cá onde eu tô. Não, eu vou. Aí eu tô... Tá achando que o travesti é bagunça, amigo? Tá pensando que o travesti é bagunça? Ele tá vindo atrás... Ale, ele tá vindo atrás de mim na dança. Tá gravando o rio aí? Tá nadando aqui comigo. Vou parar com ele aqui, vou ver o que eu falo com ele aqui, velho. Não puxava na água não, né? Hello. Aí ele falou... Vixi, ele falou... Fala espanhol, ele. Não, ele falou que foi estaglandês, irmãs. Vou falar aqui, sei lá, que porra tu tá falando, baitão. Ele tá vindo atrás? Tá vindo atrás de mim. Eu tô na frente, ó, pra tu não fazer merda aí. Ai, parou, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ai, ai, ai. O que foi? Sumiu! O cara aqui, tu caiu! Carê! Batei. Meu Deus, tô falando com essa gato por rumo de zumbi aqui, tô andando aqui. Na moral, o número é legal, era que zumbi sem zoeira, zumbi. Sem zoeira. Vamos na moral. Vamos se conhecer. Ó, aquela mochila netinha, ó. Deixa ali. Não vamos nem se precipitar. Vamos bem devagarzinho. Ai, ela vai virar. Ah, raparinha, aí bora. Deixa o peitinho. Olha, ó. Ninguém se machucou. Ninguém se machucou, tá vendo? Pessoal que violência hoje em dia. Hoje em dia a gente vai, ó. Só um agachamento. As pernas aparecendo. Aí chega aqui, ó. Pega uma aguazinha, sobe. Daí na... Mano, não precisa de violência. Nunca precisa o que é precisar agora. O mundo hoje em dia foi de regras. Ai, me vira. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Fala aí, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo com o Spark and the Game. Só no próximo episódio. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou mais ainda, deixe seu favorito. Também comente aí, porque está ajudando a crescer o canal quanto ao saber se o vídeo ficou realmente bom pra fazer outro, certo? Em relação ao vídeo aí, no momento final, eu falei próximo episódio. Talvez tenha um próximo episódio. Tem mais minutos de gravação. Eu já editei pensando em fazer duas partes. Então, caso tenha bom, caso não tenha ruim. Infelizmente, eu não sei se vai dar pra tirar um vídeo do que tem gravado. Mas é isso aí, velho. Espero que vocês realmente tenham gostado. Valeu, falou e fui. E aí